Agora é hora de falar de esporte aqui no Bande Cidade. A Ponte Preta venceu o ABC por 2 a 0 ontem à noite pela Série B do Campeonato Brasileiro. Terceira vitória consecutiva fora de casa. A Macaca entrou pela primeira vez no G4 da competição. Carlos Batista já está nos nossos estúdios. Alô Batista. Olha, o que o time de Guto Ferreira deve fazer para se manter dentro da zona de classificação até o final da Série B? Bem, Batista, boa noite. Boa noite para você, Salomão. Boa noite a todos. O que a Ponte tem que fazer é não dar bobeiras, cometer umas besteiras que às vezes ela tem feito na competição nos jogos em casa. Como foi aquele jogo contra o Atlético Goianiense, estava vencendo 3 a 1 e em 5 minutos acabou perdendo o jogo. Mas fora de casa a Ponte vem muito bem. Este jogo de ontem foi a terceira vitória consecutiva fora de casa. Perdeu para o Atlético Goianiense, mas antes tinha vencido o Icasa, venceu o Luverdense e venceu o ABC de Natal ontem à noite. Vamos ver como foi o jogo de ontem 2 a 0 para a Macaca. Na Arena das Dunas, quem começou dando um susto foi o ABC com esse chute de João Paulo. Mas logo a Macaca começou a tomar conta do jogo. E Juninho, que estava improvisado na lateral, colocou essa bola com açúcar na cabeça de Alexandre, que subiu mais alto para abrir o placar. E no último lance do primeiro tempo, um milagre de Roberto impediu o gol de empate do ABC. Já na etapa complementar, mais Ponte. O juizão viu o pênalti em Alexandre neste lance. Cajá, com categoria, ampliou para a Macaca. E Cajá queria o segundo dele. Olha onde ele colocou essa bola. Os donos da casa também acertaram o travessão com esse chute de João Henrique. Mas acabou assim mesmo. Final ABC 0, Ponte Preta 2. E agora o Bragantino voltou a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. Na Arena Independência, Sandro abriu o placar para o Bragantino com essa cobrança de falta perfeita. Cezinha, com uma cabeçada meio estranha, sem sair do chão, ampliou o placar para o Massa Bruta. Final América Mineiro 0, Bragantino 2. Com o resultado, o Braga chegou aos 26 pontos e se afastou ainda mais da zona de rebaixamento. Agora na 15ª posição. E essas foram as informações de hoje. Tem mais esporte aqui na tela da Band amanhã, neste mesmo horário. Boa noite para você, Salomão. Boa noite, Patrício. Um abraço para você. E o Band Cidade de hoje fica por aqui. Você fica agora com o Jornal da Band e as notícias do Brasil e do mundo. Eu volto amanhã. Uma boa noite. Até lá. E o Band Cidade de hoje fica por aqui.